Música Dicas. Automóveis. Manutenção. Veja algumas dicas para conservar melhor o seu automóvel. O proprietário de um automóvel, tem a facilidade de ter um meio de transporte, que o leva e traz diariamente, da casa para o serviço, do serviço para casa, aos estudos, aos passeios, etc. Porém, para ter esses benefícios por mais tempo, é bom lembrar que o automóvel, como tudo, sofre desgaste. Manter o automóvel limpo e encerado, ajuda na conservação da carroceria, e interior, mas não garante que partes vitais, como a mecânica ou elétrica, sejam conservadas adequadamente. Cuidados com a qualidade do combustível utilizado, e com itens como, injeção eletrônica, motor e pneus ajudam no aumento da vida útil do automóvel. Muitos proprietários cometem o grave erro, de ignorar o manual do fabricante. Não o consultam, e assim acabam deixando de observar itens muito importantes na conservação e manutenção do automóvel. A seguir vamos ver algumas dicas, para minimizar o desgaste do automóvel, tornando um bem muito mais durável. 1. Sempre tenha um manual do proprietário em mãos, para eventuais consultas. Nele, encontraremos instruções, sobre o óleo utilizado no motor, calibragem adequada dos pneus, entre diversos outros itens de suma importância. 2. Anote a data dos serviços de manutenção, e a quilometragem nessa data. Assim você terá melhor controle, e poderá planejar melhor a manutenção futura. 3. Mantenha os pneus sempre calibrados. Com isso, eles terão sua vida útil aumentada, e até haverá economia de combustível. Consulte o manual do proprietário, para saber o valor da calibração para o seu automóvel, e como, e quando fazer o rodízio de pneus. Também não se esqueça de calibrar o estepe, de acordo com o que constar no manual. Faça esse procedimento uma vez por semana. É bom lembrar que, o valor indicado para a calibração vai, variar para um automóvel cheio, ou vazio. Mais pesado ou mais leve, de acordo com o número de passageiros, e ou carga de malas. 4. Observe o óleo do motor indicado pelo fabricante, e troque-o quando a quilometragem, ou o tempo de uso exigirem. 5. Utilizar um óleo que não seja o recomendado pelo fabricante, irá causar a diminuição do tempo de vida útil do motor. 5. Atente-se para a manutenção periódica do motor. Velas, filtros, bicos e injetores, etc. 6. Examine periodicamente o sistema de arrefecimento. As mangueiras, a água e o aditivo do radiador. Não mantenha apenas água no radiador. Utilize também o aditivo, para obtenção de um melhor resultado. 7. A bateria tem em média, vida útil de dois anos. Para garantir esse tempo, pise e mantenha o pé no pedal da embreagem, antes de dar a partida no motor. Faça isso, mesmo com o automóvel estando em ponto morto. Assim, nesse momento, o motor estará menos sobrecarregado e a bateria e o motor de arranque serão menos exigidos. 8. Ao dirigir, não mantenha o pé sobre a embreagem. Toda vez que parar completamente o automóvel, coloque-o no ponto morto e pise no freio, ou puxe o freio de mão. 9. Evite freadas bruscas. Evite a prática de deixar o automóvel em ponto morto nas descidas. Isso irá sobrecarregar todo o sistema de freios e, ao contrário do que muitos pensam, não economizará combustível, pois os automóveis atuais possuem sensores que indicam a quantidade necessária de combustível que, deverá ser enviada ao motor. 10. Mantenha seu automóvel sempre revisado. Para isso, leve-o periodicamente ao seu mecânico de confiança. Tripletas. Mantenha-se informado de tudo o que diz respeito a você. Visite o nosso site. www.tripletas.com.br Inscreva-se no nosso canal. Youtube barra Wikipletas Siga-nos no Twitter. twitter.com barra Wikipletas Música Música